Susto no domingo, rajadas de ventos de até 100 km por hora provocaram acidentes. Em Santos, a queda de árvore e andaime deixou moradores sem energia elétrica. Ninguém se machucou. Nesta rua da ponta da praia, a árvore que ficava aqui, bem em frente à casa desta aposentada, caiu por volta das 10h30 da manhã e arrancou a fiação da rua. Dona Maria ficou 3 horas sem energia elétrica. A internet ainda não funcionava até hoje de manhã. A calçada eu vou ter que refazer toda ela, porque a árvore estava pendendo para o lado da rua e galhos em cima da fiação elétrica. Eu solicitei à prefeitura várias vezes, liguei para o 0800, liguei para a Sabesp, porque a raiz quebrou os canos da Sabesp e ficou a vazão de água por quatro dias muito grande. Foi solicitado para a Sabesp também e não fomos atendidos. No mesmo horário, próximo ao Canal 4, um dos andaimes de 12 metros da construção deste prédio tombou na fiação da rua. Mais de 400 famílias do Imbaré ficaram sem energia elétrica por duas horas. Os andaimes estavam amarrados, estavam presos, estão tudo conforme a norma de segurança pede, mas devido à rajada de gente muito forte, acabou arrebentando a corda de sustentação e o andame, em uma altura de 12 metros, acabou caindo em cima da rejeição. Graças a Deus, não houve vítimas, não houve decorrente maior. Segundo a base aérea de Santos, por volta das 8 horas da manhã de domingo, rajadas de vento de 55 quilômetros por hora atingiram a região. Um pouco depois, entre 10 e 11 horas, de acordo com informações da praticagem de São Paulo, a ventania chegou a 100 quilômetros por hora. Assustou, acho que nem só a minha, todos que moram aqui. Quem mora nessa região praiana aqui da praia, na Orla, é pior. Eu não gosto de sair com ventania, com medo que caia fios, sabe? Eu tenho muito medo de sair.